Fala rapazes, tudo beleza? Vini aqui, começando mais um vídeo pra vocês e bom vim aqui renovar o projeto mostrar como tá atualizado e basicamente tô em cima do container meu pé tá ali também e a gente tem que tampar uns buracos aí por enquanto a casa tá assim depois que terminar isso aqui em cima vamos dar uma mostrada lá embaixo a gente fez a garagem botou a piscina já, já fiz um churrasco aqui e tal a casa tá indo tá aí ó tamo em cima do container alto pra caramba aí pai, o que que nós vai fazer aqui hoje? ó os buracos foram feitos no container esse é o pin básico esses buraquinhos aqui ó a gente tava dando uma chuva aqui daí nós percebeu que esses buracos iam afetar porque tem material ali embaixo dentro do container já né daí a gente decidiu vim aqui hoje tampar esses buracos mas ó em cima do container nunca tinha subido aqui em cima é mó da hora aí ó perca a vista aqui é mó da hora aí ó umas prantas aí mas depois lá embaixo eu mostro pra vocês aí ó tem uns material aí que não pode molhar mas é isso aí nós vamos tampar esses buracos e é isso só atualizando vocês aí aí pai, nós tá tampando os buraquinhos eu achei outro buraquinho aqui ó isso aqui é pequenininho acho que um pingo tampa esse aqui ó deixe viscando véi nós vim aqui pra arrumar alguma coisa acho que mais chover que eu também isso aqui ninguém buraco acampar já tampamos buraco ali depois vamos colocar o como é o nome daquela fita lá manta asfáltica isso aí pra lá foi tudo isso cara ali tem um caixa de marimbom não vai dar para ver ali tem né tava pisando em cima esse bagulho cai o cubano é nossa ninguém mandou os marimbom fazer casa e eu tô aqui ó que aqui não tem tipo nada tá ligado um buraco de um vrido que balança vai e balança pra caralho e também que solto mas é isso aí agora tacar uma transfáltica aí cadê isso aqui ó mas é isso aí acho que tem muito melhor tem isso aqui para fumar vai fixar esse bagulho aqui só esses pedaços tem que botar isso aí também é que tem uma fenda mas de resto já foi tudo eu acho uma rapaziada mostrar aqui só o que a gente fez só para vedar umas partes na nevedor aqui ó que a junção dos dois acontece que são dois um conteneiro aqui outro aqui e aqui no meio ficou meio que não vim nós tampou para não moiar né que tinha aquele buracão lá que eu falei não vai tá pronto tá tampando uns buraquinho adicional mas ó nesse aqui que era onde mais tinha já foi toda todos esses pontinhos prata aí meio branca aí tudo buraco a gente tampou até ali na frente ó cara cara aqui velho eu ficava aqui em cima por muito tempo velho muito da hora ficar aqui em cima tipo vim aqui de noite ligado botar uma dom aqui sei lá já deitar folha no céu é muito e ficava de boa aqui velho e ó um monte de casa e já construindo tipo quase não sei se tá pronta já ele tá mais pronta já duro que é tudo casa de festa aqui em volta né pai isso aqui é uma casa de festa ali em cima é também essa que vai ser aquela ali não sei mas é tudo casa de festa velho na verdade de bom domingo aqui vai nem gastar energia com som só escutar o som dos outros aí vai ser louco só só casa de festa aqui em volta dentro da casa vai ter isolamento acústico né tá tá me acústico tá me acústico vai ser mais de boa se as festas não vai atrapalhar tanto então vou só avisando aí tem o instagram do pai da minha mãe que eles é postam mais lá sobre o container e tal mostram mais os as atualizações no instagram lá tem reels eles postam os stories tá deixando aí na descrição caralho aí conta de coisa da altura do do muro velho esse muro é alto a pano eu tô poste ali pra caramba mas enfim o cara caiu tá tá deixando aí na descrição instagram dos meus pais que é porque é casa contêiner casa contêiner pv que pra quem não sabe nós somos de presidente venceslau você é curiar aí a casa não vou passar localização só que procurei mas é isso aí a casa muito foda depois eu vou tirar uma também ali que acho que vai ficar da hora sentar ali ó que querendo tá bonito essa piscina velho essa piscina tá bonita se já tava verde agora tá bonitinha rapaziada acabei de chegar em casa esqueci de fazer uma finalização lá chega um negócio aqui também o que é isso aí é um laser Oh só eu tô em casa aqui e eu vou colocar aí está bom isso aqui ó acho aqui não é ó para carregar vamos lá tem o que é isso aí ó Peraí, tem uma chave Ah, tá com uma ponta já Que brisa Acho que isso aí sai, não sai? Isso aí sai, eu acho Ele é o laser sozinho E aí, quer dizer? O bagui? Já doeu o zóio É isso aí, isso aí o certo era ter um óculosinho Esse aqui é forte? Não sei se era quem, né? Nossa, não dá pra olhar não Bom rapaziada, esse daí foi o vídeo Tô tendo que falar baixo que meu irmão tá dormindo Mas enfim Depois eu vou postar um vídeo sobre o laserzinho ali Vou postar uns shorts provavelmente Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Então se gostaram de não esquecer de nada Pelo não gostei Se inscreve no canal e compartilhe Pra seus amigos Mas é isso aí, galera E falhous